Olá, o governo federal lançou uma linha de crédito especial para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida comprarem móveis e eletrodomésticos. São mais de R$ 18 bilhões disponíveis. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer. Obrigada pelo convite. Bem, secretária, vamos explicar então como é que vão ser essas regras. Qualquer família beneficiária vai ter acesso a essa nova linha de crédito? Isso. Essa linha de crédito foi feita para atender as famílias das três faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. Lembrando que nós temos famílias que podem acessar o Minha Casa até R$ 5 mil. Então, esse conjunto de famílias poderá acessar essa linha de crédito, que é uma linha de crédito de até R$ 5 mil, com uma taxa de juros de 5% ao ano, com 48 meses para pagar. O limite de compras, então, é R$ 5 mil? R$ 5 mil. A ideia é que nós temos 10 produtos que compõem essa cesta, que podem ser adquiridos, tanto da linha branca, então, fogão, geladeira, televisão, um microcomputador, os móveis. É guarda-roupa, móvel de cozinha, cama. Então, a ideia é que você tenha um kit que as pessoas escolham o que elas vão comprar segundo a sua necessidade. Acho que uma das coisas importantes de a gente ressaltar, as pessoas não precisam ter pressa. Esse crédito vai estar disponível durante um ano, a partir do recebimento do cartão. Elas podem contratar este cartão, como se fosse um cartão de carga, pelo 0800, disponível na Caixa Econômica. Quem pode contratar são as famílias que já receberam a casa. Lembrando aí que o nosso balanço do Minha Casa Minha Vida, de casas já entregues, chegou à marca de mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil famílias já receberam a sua casa. Então, essas podem se dirigir à Caixa. Essas podem se dirigir ou à agência da Caixa ou ligar para o 0800 e contratar este cartão. Recebendo cartão, pode ir nas 13 mil lojas credenciadas no país inteiro e pesquisar, fazer a composição e ter muita tranquilidade em comprar, porque esse crédito vai estar um ano disponível para que elas utilizem. Então, elas podem planejar. É importante que as famílias comprem de maneira planejada para que elas não se dividem, de maneira que possam arcar com o pagamento, que apesar de ser condições muito favoráveis, tem que... É, você me disse que é 5% de juros ao ano, não é isso? São 5% de juros ao ano, que é uma prestação muito razoável, né? Bom, e o prazo para pagar? 48 meses. Então, elas têm 48 meses para pagar o valor que elas adquirem, mil ou cinco, enfim. Se houver inadimplência, o que acontece? Aí é uma linha de crédito como outra qualquer, né? As questões de juros, multas, enfim, aí a incidência de um crédito como outro qualquer. Bom, e quantas lojas estão participando dessa iniciativa? 13 mil lojas. Hoje você tem já credenciadas, elas estão identificadas com o selo Minha Casa Melhor, e você pode fazer a contratação em qualquer uma delas. Uma coisa muito importante também da gente lembrar é que, depois que você fizer a sua compra, escolher quais são os produtos, na nota fiscal você deve exigir que haja 5% de desconto do valor total, para que, como isso faz parte do acordo que o governo, que a Caixa Econômica está fazendo com os varejistas para esta campanha, para este produto. Existe a possibilidade de se ampliar o número de lojas, de lojistas, para participar? Ela, na verdade, é uma adesão que o comércio varejista tem feito ao programa. Então, hoje você já tem 13 mil lojas que aderiram ao programa, você tem várias lojas que tem em vários estados, enfim. A ideia é que não tenha só os grandes varejistas, mas também os varejistas de bairro possam aderir, possam disponibilizar esse crédito às famílias, porque, do ponto de vista do varejista, ele recebe a vista, né? Bom, a família comprou uma geladeira, pagou, depois vai comprar o fogão, não precisa comprar tudo de uma vez. Não precisa comprar tudo de uma vez. A ideia é que a gente faça um planejamento mesmo da sua possibilidade de pagamento, né? Por isso que a ideia foi de deixar esse crédito disponível no ano, para que a família utilize, né? Bom, e qual é a expectativa, né? Quantas famílias devem ser beneficiadas com essa iniciativa? Bom, assim, a ideia é que todas as famílias que recebam um imóvel, contratem um imóvel do Minha Casa Minha Vida, possam acessar essa linha de crédito. Hoje, nós temos contratados no Minha Casa Minha Vida, cerca de 2,6 milhões de unidades. Contratado é que está em construção. Contratado. Entregue, a gente tem 1,2 milhões de unidades que já foram entregues. Então, este universo de 1,2 milhões, podem já contratar essa linha de crédito. E à medida em que as famílias vão recebendo esse imóvel, ela vai contratando, pode contratar, planejar já o que ela quer comprar, para que quando receba a chave, já tenha aí uma parte do seu imobiliário, aquilo que precisa ser trocado, a televisão nova para a Copa, enfim, todas as possibilidades. Por que o governo decidiu entrar com essa iniciativa? É uma demanda? É uma demanda, né? Dessas pessoas. Já é uma coisa quase que natural, né? Você vai nas entregas... Vida nova, casa nova, nova, novo. Você vai nas entregas das unidades habitacionais, já há uma compra de uma unidade nova. E, na verdade, também é uma estratégia de que uma parte dessas famílias, principalmente as famílias do faixa 1, que são famílias de até 1.600 reais, não têm acesso ao crédito. Então, dar acesso a um crédito barato para essas famílias é a possibilidade também de inseri-las no mercado de consumo desses bens, que são bens importantes para um conforto. Uma máquina de lavar hoje para uma família, uma TV, enfim, um computador para acesso à internet, enfim. Bom, o lançamento foi feito recentemente, né? Como é que está a procura aí nas agências da Caixa e do Banco do Brasil? Nós já tivemos contratadas 78 mil operações, chegando a um valor de 380 milhões de reais. A procura tem sido muito interessante, né? Bom, qual o impacto para a economia? Porque a gente sabe que Minha Casa e Minha Vida impactou bastante na construção civil, né? Nesse caso... É, na verdade, você é quase que um contínuo, né? Se a gente isolar o setor da construção civil, o impacto dele, a medição que foi feita em 2008, quase 0,8 do PIB teve o seu resultado impactado pelo Minha Casa. Do ponto de vista do emprego, os cálculos que foram feitos, que 1,4 milhões de empregos na cadeia inteira da construção civil foram, digamos, contínuos pelo programa, né? Ele tem um impacto muito positivo e a cadeia da construção civil hoje tem sido uma grande responsável pela manutenção dos índices de emprego hoje, que são bastante positivos. Bom, esses recursos, essa linha de crédito já está disponível, então? Está disponível, nós temos aí como uma previsão de quase 17 bilhões que serão os recursos necessários se todo mundo que comprar o Minha Casa e Minha Vida acessar essa linha de crédito. Secretária, então a dica é não ter pressa, né? Porque esse recurso vai ficar disponível aí por um bom tempo, né? Isso, porque a ideia é que qualquer ou todos os beneficiários do Minha Casa e Minha Vida tenham acesso a essa linha. Então, à medida em que as casas vão ser entregues, você pode contratar essa linha de crédito para comprar esse conjunto de imóveis e eletrodomésticos. Secretária, vamos falar um pouquinho então do Minha Casa e Minha Vida, né? Que balanço que dá para fazer desse programa, né? O que já se avançou? Olha, nós temos um balanço bastante positivo do programa, né? Lembrando, ele é um programa que tem três faixas de renda, né? No conjunto, que vai até 5 mil reais. Nós já contratamos, no período das duas fases do programa, 2,6 milhões de unidades. Já temos um balanço de entrega de mais de 1 milhão e 200 mil unidades entregues e ela tem sido, na verdade, a habitação, ela é uma estratégia importante para a melhoria de vida, de qualidade de vida das pessoas, né? Quer dizer, a ideia de que cumprir o lema de esse é um país rico, portanto, um país sem miséria, a habitação compõe essa estratégia de maneira muito efetiva, né? Porque, para além de ser uma política pública, também você tem a questão do patrimônio, né? Essas famílias acessam um patrimônio que, muito provavelmente, elas não poderiam acessar sem o subsídio e sem uma estratégia governamental que facilite esse acesso. Em relação ao nosso déficit habitacional, né? O que o Minha Casa e Minha Vida representa aí? Na verdade, a questão do déficit, ela é uma questão que depende também de uma estabilidade do governo, a queda da taxa de juros e a maioria da renda, né? Então, digamos que é nessa equação que o programa se insere. Além dos outros componentes, ele também é um fator muito importante para suprir a demanda, né? Porque você, nós temos hoje no país a necessidade de produção de mais de um milhão de moradias ano, né? Não significa que o governo tenha que produzi-las, mas há hoje já estabelecido, e acho que o Minha Casa contribuiu muito para isso, um mercado popular de habitação. Então, hoje, se você vê as páginas dos jornais, o lançamento de um empreendimento de dois dormitórios é uma coisa bastante comum. Se você olhasse os anúncios de 10 anos atrás, você não veria isso, né? Hoje, se constituiu já um mercado chamado mercado econômico, chamado mercado popular, que possibilita o acesso às famílias nessa faixa de renda à moradia. Só para a gente relembrar e reforçar, quem é que pode participar do Minha Casa Minha Vida? Então, nós temos dois tipos de acesso, né? Para o acesso das faixas de menor renda, de até 1.600, ela tem que se cadastrar na Prefeitura, para que haja, enfim, toda a conferência, ela tem que estar registrada no Cade Único, para que nós possamos atingir realmente as famílias em maior vulnerabilidade. Para as faixas 2 e 3, na faixa 2 com subsídio, elas podem procurar imóvel no mercado, ir à Caixa Econômica, fazer o seu empréstimo e terão um subsídio de até R$ 25 mil por unidade. Qual a meta de vocês para esse ano de 2013? Nós queremos chegar até metade do ano que vem com mais um milhão de unidades contratadas, pelo menos. Bom, secretária, só para a gente encerrar, né? O passo a passo para a pessoa beneficiária do Minha Casa Minha Vida, interessada em imobiliar a casa, o que ela tem que fazer? Então, ela pode contratar ou diretamente numa agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, ou ligar para o 0800, pegar todas as informações, o cartão vai chegar na casa dela e, a partir disso, ela pode fazer as suas compras. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada, foi um prazer. Igualmente. Bem, outras informações, então, na página do Ministério das Cidades. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.